Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil Ai, Cirilo, o Rio de Janeiro é uma cidade tão romântica Vamos aproveitar então pra convidar todo mundo do Rio de Janeiro pra assistir a novela Carrossel De segunda a sexta às oito e meia da noite Aqui no SBB